Boa noite! Bem-vindos a mais um episódio de A Fazenda 4. Hoje temos a primeira festa da temporada. Se prepara porque tem muito fogo, muita treta nessa festa que rolou. Vocês não são preparadas. E também vamos ter a primeira formação de roça da temporada. É, meus amores, hoje a noite vai ser longa. Música Amiga, essa festa foi pra mim sim. Cara, meu tema. Há de lá mesmo, roqueira. Música 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 E aí, pessoal, essa música é demais. Acho que a Vivian já pegou pesado nas bebidas. Vivian, você tá bem? Claro, tô ótima. Eu só tô me divertindo muito, pessoal. Ai, eu amo demais, Rocky. Eu gosto muito também, mas prefiro um sertanejo, viu? Às vezes a gente só precisa de um momento de tranquilidade, né? É verdade. É bom estar aqui e conhecer todos vocês. E eu tava um pouco nervosa no começo, mas eu tô me sentindo bem mais à vontade agora. Nossa, eu acho que eu já estou bêbada. Você tá arrasando nesse visual rock'n'roll. Tenho que ira em você. Ah, obrigado, Letty. Você também tá arrasando. Olha, eu acho que o rock tem esse poder de deixar as pessoas bem mais atraentes. E você é a prova disso. Para com isso. Parece que o rock nos deixa com charme extra, né? Com certeza. E a noite é longa, né? Rafa, eu tenho medo de chegar nas mulheres da casa. Mas também não sei se isso é uma boa ideia. Afinal, eu tô aqui pra jogar, né? Olha, eu acho que você tem que jogar mesmo, amigo. Vai que rola algo legal. É que eu não quero perder o foco no jogo. Claro, o jogo é importante. Mas também é importante se divertir e fazer conexões com as pessoas aqui. Às vezes, essas conexões podem até ser vantajosas no jogo, sabia? É, você tem um pomo. Se quiser, pode me beijar sem sentimentos, viu? Sai fora, cara. Amiga, o que você vai fazer, louca? Não faz isso, doida. O que aconteceu? Ué, punição? Alguém usou o banheiro da Baia? Foi a Jessie que fez xixi atrás do sofá. Ah, não, gente. Sacanagem, viu? Que isso? Aqui no gramado? Pois é. Não, xixi aqui na festa não pode. Não, eu não fiz. Então alguém fez alguma coisa. Nossa, o Edu tá me observando, né? Não, ela não fez xixi ali, fez? Fez, juro por Deus. Você tá me observando, né? Não, você fez xixi no meio da festa. Você tá me observando pra caralho. Fica me observando 24 horas por dia, meu irmão. É que você fez xixi no meio do evento, cara. Deixa ela, fica feio pra ela, é isso aí. E eu não tô te vigiando. Eu só quero que todo mundo siga as regras e respeitem o espaço e o convivente aqui na casa. Ai, ele tá me observando muito, velho. Mas Jessie, tu não fez... Tá me observando 24 horas por dia. Mas eu tô mentindo. Você não tem educação, filha. Não sabe ir no banheiro fazer xixi? 24 horas por dia, o cara fica me observando. Eu vou ficar me observando toda hora, ó. Doida pra porra. Isso é o jeito que se trata as coisas? O Edu fica me vigiando o tempo todo, Patrick. É insuportável. Não importa, cara. Você não devia me vigiar lá. Tá querendo aparecer? Se fosse eu que tirava o pau pra fora, ia ser falta de respeito com as mulheres. Eu tava com vontade de fazer xixi, eu fiz xixi. Você não é vaca que mija na grama. Calma, Patrick. Calma. Você não vai defender ela não, né? Ela tem que aprender. Não é criança. Eu sei. Relaxa. Jessie, isso não é jeito de resolver as coisas. Você não acha que tá exagerando? Exagerando? Patrick, você não entende nada. Beleza. Errei. Foi moleca. De acordo com as normas, é proibido fazer necessidades fisiológicas fora dos reservados. Por isso, vocês ficarão sem água encanada por 12 horas. 12 horas sem água? Vacilo demais. Meu Deus. Vou nem falar nada. Depois eu que sou errado aqui. A gente tem que tentar entender o que a Julia tá pensando. A indicação dela pra roça pode mudar completamente o jogo. Você tem razão. Quem você acha que ela vai indicar? Bom, considerando as conversas e as alianças que estão se formando, acho que ela pode indicar alguém que represente uma ameaça no jogo. Mas lógico que ela vem no nosso grupo. Isso me preocupa. Será que a gente tá na mira dela? Não sei. De verdade. Caralho, eu vou pegar uma torra de madeira e vim enfiar no meu c**o. Que nervoso. Para de ser dramático, cara. Marquinhos, preciso de um favor. Manda. Bom, a competição tá só no começo, né? Se as coisas estiverem de boa, eu queria descartar um voto em você. Só pra não comprometer com ninguém. Você faria isso mesmo? Sim, porque não faço ideia do que fazer. Olha, eu acho chato fazer isso. Sei lá o que o público vai pensar, né? Mas eu não vou ficar chateada se fizer. Ótimo, valeu. Gente, precisamos saber quem a Júlia tá pensando em indicar pra Roça. Pode ser crucial pra nossa estratégia. Concordo, mas eu não faço ideia. Lele, você tem alguma ideia de quem a Júlia vai indicar pra Roça? Já que você é do grupo dela? Ah, não sei não, Dani. É segredo. Vai, Lele, conta pra gente. Se você contar pra gente, eu faço aquele bolo de chocolate que você gosta tanto. Beleza. Eu acho que ela vai colocar... A Galisteu. Mas não digam que eu contei. Ok, ok, Lele. Você venceu dessa vez. E agora, depois de uma festa com muita treta... Chegou a hora de revelar para o público os quatro corajosos moradores do Paiol que vão entrar na competição principal. Vocês estão prontos? Os quatro corajosos peões do Paiol que se juntarão aos demais participantes na sede... São... Camila Loures, Anne Gabriele, Monarque e Selby T. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, galerinha. Hoje um dia tem isso pra vocês, né? Sortudos são os nossos novos peões que vieram do Paiol. Eles não irão participar da roça de hoje, mas eles estão assistindo tudo lá dentro da sede. Bom, então a gente vai direto pro que interessa. Patrick, você que venceu a prova de fogo, pega os dois poderes e leça a prova sim. Agora você precisa ficar com um deles e outro deve entregar pra alguém. Eu vou segurar o vermelho. E o verde pra quem? Meu parceiro, Edu. Beleza. Então você, Patrick, pode ler o vermelho pra gente já. O dono deste poder deve trocar um peão que está na baia por um peão que está na sede. E quem você vai escolher? Eu posso ir pra baia? Pode. Tá, então eu vou tirar a doce da baia e vou me colocar lá. Uma tática ousada, eu diria. É uma estratégia que eu pensei agora pra tentar me salvar. Entendi. Ju, a gente vai começar a votação com você. Qual a sua indicação? Bom, Dri. Boa noite, primeiramente. A minha decisão se baseia em observações e conversas que eu tive aqui na casa ao longo da semana. Eu sinto que essa escolha que melhor representa a minha estratégia nesse momento do jogo. E eu não gostei de diversas atitudes dessa pessoa ao decorrer dessa semana. Portanto, a minha indicação é o Edu. E aí, Edu? Esperava? Não esperava. Não esperava mesmo. Ela tomou as dores da amiga dela. Quer dizer, nem sei se são amigas mesmo, né? Mas ela tomou as dores de outra pessoa porque é uma planta que nem apareceu direito aqui dentro pra ter algum motivo. Ah, quem tá querendo aparecer agora é você, pelo visto. Aham, vai lá, caça VT. Então, Edu é o primeiro roceiro da noite. Vamos partir pra votação da casa. Letícia, começamos com você. Bom, meu voto vai pro Rafael. Eu acho que ele pode ser uma ameaça no jogo. E eu sinto que ele pode ser forte. E quero ver como eles saem na roça. Doce e sua vez. Boa noite, Dri. E eu também voto no Rafael. Acho que ele é um jogador forte e eu quero testar a resistência na roça. Segundo voto no Rafael. O que tá achando, Rafa? Tudo bem. Eu aceito de boa. Só essas justificativas que pra mim tá um pouco sem sentido mesmo. Certo, Patrick. E seu voto? Bom, Belisteu. Meu voto hoje não é nenhuma novidade. Quem não acompanhou a festa sabe que a Jéssica usou uma punição depois de fazer xixi no meio do lugar. Então eu vou votar nela pra ver se o público pensa como eu. Acho que é melhor a gente esclarecer as coisas nessa roça. Primeiro voto na Jéssica. Edu, sua vez. Eu não vou me estender muito hoje, porque eu acho que também já tá meio óbvio o meu voto. Então por diversas razões, e que só piora, o meu voto é na Jéssica. Atos, sua vez. Bom, eu acredito que é importante resolver as questões que surgiram durante a festa. E por ser uma estratégia pra tentar salvar o Rafa, eu vou votar na Jéssica também. Rafa, sua vez de votar. É como Atos falou. Eu tô com um alvo nas costas e preciso me defender. Então eu vou votar na Jéssica. Kevin, sua vez. Bom, Galisteu. Hoje meu voto vai no Marcos. Ainda não tem motivos pra votar em ninguém. Então, conversei com ele e combinei de votar nele. É uma sabonetada, né Kevin? Vamos deixar o sabonete na sede. Isabela, sua vez de votar. Isabela, você mencionou que seu voto é na Vivian com base em razões pessoais. Pode nos contar um pouco mais sobre isso? Tudo bem. Durante nossa convivência na casa, eu senti algumas diferenças com a Vivian em relação a certos assuntos. E sinto que nossos valores e personalidade colidem. Não acho que estamos em sintonia e isso influenciou minha decisão de voto. Nossa, esperou ao vivo pra isso? Faça demais, hein? Não tinha porque eu querer brigar com você, minha filha. Eu tive que achar um motivo pra votar e foi esse. Segue a vida. Beleza, beleza. Beleza, seguimos com você, Vivian. Então, eu vou devolver o voto na bonitona ali. Simplesmente por isso, o Brito não esperava. Marcos, seu voto? Apesar dos nossos momentos agradáveis juntos, eu vejo que estamos em posições opostas no jogo neste momento. Então, o meu voto é na Vivian. Jessie, sua vez de votar. Então, Dri, meu voto seria no Edu hoje. Esses dias atrás, ele chegou em mim e fez um comentário totalmente desnecessário. Qual comentário? Fala pra gente. Falando que achava que eu era oportunista, falou como se minhas amizades fossem estratégicas, sabe? De caso pensado. Eu fiquei muito incomodada com isso porque eu não faço esse tipo de coisa. Pode bater palma, isso aqui tá virando um circo, só pode. E você é palhaça, né? Porque tá dando um show. Para de se meter, cara. Enfim, eu vou votar no Rafael pra tentar me defender mesmo. Seguimos com a Dani. Meu voto vai pro Kevin. Embora seja um voto difícil de dar, acredito que, nesse momento do jogo, ele tá muito apagado, não aparece direito. Sam, sua vez. Meu voto também vai pro Kevin. Considerando as dinâmicas e alianças em evolução dentro da casa, eu acredito que essa é a decisão mais alinhada com os meus interesses. Então, com quatro votos, Jesse, você tá na roça. Pode sentar do lado do Edu. E agora é com você mesma. Jesse, você decide. Quem você puxa da baia? Eu vou puxar o rei das estratégias, Dri. Que me deu de presente a chance de puxar ele. Patrick. Ai, forçada. E pra finalizar a formação de hoje, o famoso resta-o. Patrick, você começa salvando um peão. Que salva outro. E assim até sobrar apenas um. O último que restar tá na roça. Por favor, todo mundo de pé. Se for salvo, fala quem salva e pode sentar. Eu vou salvar o Atos. Eu salvo o Rafa. Eu vou salvar a Dani. Eu salvo a Sam. Vivian. Eu salvo o Kevin. Hum, vou salvar a Li. Eu vou salvar a Isa. Doce. Portanto, Marcos, você tá na roça. Edu, chegou a hora de usar seu poder verde. Leia em voz alta pra gente. O dono desse poder tem duas opções. Você pode vetar um participante da prova do fazendeiro, mandando-o direto pra roça. Porém, os grupos serão desfeitos. Ou opção número dois. Você pode trocar um roceiro por outro peão da sua própria equipe. Porém, este ficará sem participar da prova do fazendeiro. Eita galera, qual é a sua decisão, Edu? Delisteou. É uma escolha difícil. Mas, eu sei que todo mundo vai entender. Eu vou escolher a opção número um e vetar a Jesse da prova. Então, com isso, os grupos serão desfeitos. É isso mesmo? Sim. Os grupos não importam, na verdade. Pelo que vimos hoje, o que importa são nossas alianças. Então, é isso. Bom, então, Jesse, você já tá direto na eliminação. Edu, Patrick e Marcos, eu vejo vocês na prova do fazendeiro. Até mais! E assim termina mais um episódio da Fazenda 4. Da próxima edição, teremos a prova do fazendeiro. Onde um desses três peões se salvará da roça. Quem será o primeiro a deixar a fazenda? Não percam! Até lá!